Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, a partir de agora sejam todos bem-vindos Pessoal, hoje eu estou aqui pela primeira vez na barragem do Sítio Calumbi Aqui pertence a Aurora Ceará Hoje, 16 de março de 2024 E esse vídeo está sendo produzido cedo, hein? Cheguei cedo Seis da manhã pessoal, muito cedo A gente acordou cedo para vir até aqui A gente se perdeu pelo caminho Entramos em três locais errados Inclusive a gente já é mais cedo ainda Mas com esse motivo a gente chegou seis horas Então gente, a gente vai mostrar para vocês Essa barragem, gente Está cheia, hein? Olha só, o volume de água, gente Aumentou Olha só Olha como está isso aí, pessoal Está cheia, hein, gente? Está cheia O salgado pegou muita água Muita água E ontem para oito E ontem para oito E aí, pessoal, é a saída das manilhas, ó E aí, pessoal, é a saída das manilhas, ó Castanhão 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 vai beber muita água, gente Muita água mesmo Porque O volume de água aumentou muito Para cá, pessoal É o Carivir Está certo? O Carivir Para cá É Cidade de aurora Você pode ver que tem uma neve Um pouco Mas tem massa, né, gente Para cá, por causa da água Essa barragem, pelo jeito É a BNC Mais de vinte e pouca de manilha Manilha de um metro, gente Vocês podem ver ali, gente, ó Que tem, ó Uma Boção mureta De pedra Como eu falei para vocês, gente Hoje Hoje é de dezesseis de março Dois mil E vinte e quatro Né, se bem que está reproduzido Seis da manhã E é muita água, gente Muita água mesmo Deu uma chuva muito forte No Cariri Cearense Ó, de ontem E Proporcionou Esse volume de água todo Pois é A gente veio até aqui A gente veio aqui a manhã Curva Para fazer esse vídeo Para vocês Como eu tinha vindo aqui Essa é a primeira vez Que eu venho A gente fez a barragem Do que está no fim Uma barragem De resistência, né Deve ser mais resistência Deve ser Muitas décadas ou mais Pois é Pois é Eu vou subir aqui para vocês Letra ver Pois é, pessoal. Eu vou mostrar aqui de cima. Vou descer aqui. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês daqui. Eu estou nessa alça de pedra que segura essa mureta. Olha aí, gente. As manilhas não deram vencimento, não, pessoal. Elas não deram e é muito pouco de manilha. Como eu falei para vocês, é muito mais de 20 manilhas. De pouco de manilhas. Quero que sejam umas 30 bocas. De um médio diâmetro. Mas é tanta água, gente. Tanta água. O volume é tão alto. O nível aumentou tanto. Que transbordou. Olha aí. Transbordou, pessoal. Olha aí. A água passa pertinho da gente. Fenômeno da natureza, gente. Olha. Que coisa linda. Olha aí. Olha aí. As espumas. Que as águas fazem. Ao cair da manilha. Tanto das manilhas. Como de cima da barragem. O sol agora que está nascendo, gente. Não falei cedo. Cheguei cedo. Para mostrar. Para vocês. Essas belezas. E essa água está aumentando. Essa água está aumentando. É. Fenômenos e cantos. Da natureza. Perfeito. É a perfeição. Da natureza, gente. Lindo demais. Lindo demais. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha aí, pessoal. Que maravilha. A gente sente. Privilegiado. Em vir até aqui. Para fazer essas imagens. E estar mostrando para vocês. Mostrando para o mundo. As belezas que o Nordeste tem. E aqui. O Rio Salgado. Segue seu curso. Passando. Em lava da Mangabeira. Passando no Cidio Patos. Onde. As vezes. As vezes. Não. Sempre eu faço vídeo, né. Praticamente. Dois em dois dias. Estou fazendo vídeo por lá. Cidio Patos. Aurora. E lá. Ele. Faz junção. Com o Rio Jaguaribe. E os dois seguem. Para. O Açú de Castanhão. Lindo demais. Lindo demais, gente. Eu vou. Terminar o vídeo. Mandando. Alguns abraços. Para alguns inscritos. Do meu canal. É muita água, né, pessoal. As chuvas foram fortíssimas. Nas cidades. Que tem afluente. Aqui para dentro. Do Rio Salgado. Grato. Missão Velha. Juvazeiro. Barbalha. Aurora. Choveu muito em Aurora também. E aí, pessoal. Esse é o resultado das fortes chuvas. Do Cariri Cearense. Lindas imagens, gente. Lindas imagens. Que eu estou levando até vocês. E aí, gente. 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 Então, pessoal, vou mandar alguns abraços para alguns inscritos, na verdade é muito, e a gente pede que vocês deixem comentários nesse vídeo, deixem algum comentário nesse vídeo, deixa aquele like, pessoal, para engajamento ao canal, tá certo? Quero mandar um abraço, gente, a alta pista aqui já, agora está aumentando, hein? Está aumentando, olha, gente. Aquele é melhor, graças a Deus. Está aumentando muito. Olha o aparelho, para a minha câmera dar a volta por lá. Então, pessoal, vou mandar um abraço para alguns inscritos. Peço para vocês, deixo o nome de vocês aí nos comentários, inclusive, estou com um apoio aqui. Tem muitas pessoas para me mandar uns abraços, gente. É que eu esqueci de pegar o caderno que eu notei, mas logo aí mando um abraço para outras pessoas, porque é muita gente. Olha, quero mandar um abraço para Anel Lefranco, mineiro, que mora em Clique dos Estados Unidos, Jefferson Barbosa, que é senhor do Bonfim, na Bahia, Antônio Nogueira, em São Paulo, Luciana Gonzaga, em Cabo Alvó, Pernambuco, Bento Ferreira, em Iguatu, que mora em São Paulo, José Francisco, do Rio de Janeiro, Luzão Tomás Ferreira, Antônio Gomes, de Lava da Magabeira e mora em Guaiú, Guarulhos, Gildasio Lopes, Rio de Janeiro, Jean Fernandes, Distrito Rural de Áreas, Rio Grande do Norte, Moisés Soares, de Bauru, São Paulo, Genilson Batista, de Angicos, Rio Grande do Norte, Domingos Giosques, Guarulhos, São Paulo, Valente Judácio, Reginaldo Dourado, ele não colocou a cidade onde ele mora, Marcos de Polo, em Bauru, São Paulo, Zé Ayrton, em Crateus, Miguel de Oliveira, que mora no Cedro, José Sérgio, que mora em São Paulo, Anderson Paiva, Boa Viagem, Ceará, Francisco Lima, mora em Fortaleza, Edmilson Oliveira, enfim, esse aqui eu não estou entendendo, Carnais, mora em Sul da Bahia, em Gandu, Eudes Barros, Anieri Rocha, Cabrobró, Pernambuco, Domingos Diógenes, Rio de Janeiro, Marcelo Soares, Distrito Federal. Quero mandar mais também, gente, para Vinícius Vieira, que ele é do Cid Patos, e mora em São Paulo, está certo? Vinícius Vieiras, e o pai dele também, que está sempre, assistindo, o canal da gente. Pessoal, não me vai ficando nessa, mas eu sempre convidando a vocês, se inscrevendo no canal, que a gente depende de vocês, quero pedir que vocês comentem, deixem aquele like, aquele super joinha, para dar engajamento ao canal, porque o YouTube recomenda para mais pessoas, com esses engajamentos de vocês, esses likes e comentários, tá certo? Vou ficando nessa, que Deus abençoe a todos, um outro final de semana, para vocês aí, e nós aqui. Valeu, gente, até o próximo vídeo.